Estúdio do Tom Que lixo é esse? Esse lixo é a ideia mais extraordinária e legal que eu já concebi. E também a máquina mais extraordinária que eu já construí. Poxa, e ficou igualzinho aquele videocassete velho que achamos no beco lá atrás da locadora abandonada. Quem diria, hein? Bom, é aquele. Mas graças às minhas complexas modificações, agora é um aparelho high-tech. Capaz de rebobinar o próprio tecido do tempo e viajar de volta ao passado. Chamamos de rebobinador de tempo. Ainda reproduz as fitas antigas? Ah, é claro que sim. Fantástico. Então vamos ligar. Eu quero voltar no tempo pra conhecer a Cleópatra. Adoraria pedir um daqueles braceletes. Bem, nessa fita não tem espaço suficiente pra chegar tão longe. Mas eu tenho os anos mais recentes das nossas vidas aqui. Permitam-me demonstrar. Parem! Parem tudo. Não apertem o botão de rebobinagem. Quem é você? Eu sou você no futuro. Um erro que cometeu no rolo de carregamento causou terríveis problemas no futuro. Errado. Tudo errado. Eu sou você no futuro do futuro e achei um modo de consertar seu erro imbecil. Todos vocês estão errados. Será que eu sou o único Ben do futuro que entende de mecânica quântica? Abra o caminho, leigos. O general Ben chegou. Ok, isso aí tá bem confuso. Ben. Eu posso dar uma palavrinha com você? Não aperte esse botão! Desculpa, eu mudei de opinião. Essa coisa não devia existir. Mas eu tenho uma ideia. A gente precisa voltar no tempo antes de eu ter essa ideia. E dar um jeito de eu nunca ter tido essa ideia, entende? Eu não sei, Tom. Com todos os ajustes que esses bens fizeram, o rebobinador pode ser muito perigoso agora. Não, 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 não. Vocês já criaram confusão demais. Mas eu acho que é um risco que a gente tem que correr. Vamos lá. Licenzinha. Um passo pra trás. Não, 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 não. O quê? Eu sou do futuro mais longínquo de todos. Tá atrasado. Plantão extraordinário de notícias. A bandida embananada atacou outra vez. Oh, pessoal! Tá, peraí, Jin. A bandida embananada pode ser qualquer pessoa. Pode ser sua amiga ou a sua namorada. Gente, é sério! O que é tão importante pra você que... Ai, não. Sabe o que isso quer dizer? Uau! Funcionou! É claro que funcionou. Me dá isso. Onde é que a gente tá? Isso aqui não é a garagem. A gente tá no apartamento da Angela. Tá, não vamos nos precipitar. Até onde sabemos. Pode ser só uma grande coincidência. Tem toda razão, Tom. Tenho certeza de que não é o que parece. Quem queremos enganar, Ben? A Angela é a bandida embananada e sabemos disso. Pra onde vocês vão quando fugirem da lei? Ninguém vai fugir de nada. A Angela é nossa amiga. A gente não pode simplesmente entregar ela pra polícia. Não, 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 não. A gente não foi pra trás o suficiente. Eu pensei no rebobinador muito antes desse... Ah, ah, desse mal entendido. Eu sei, eu sei. Mas não podemos dar um salto tão grande em apenas uma tentativa. Agora fica abaixado pra eles não verem a gente até essa coisa esfriar. Como é que a gente foi pensar que a Angela era uma ladra? Olha, mesmo se ela for culpada, a gente tem que ajudar ela. E como vamos fazer isso? Quem deve ser? Agente federal. E agora? Henrique pergunta apavorando. Destruam as evidências. Olha, quer saber? Isso já tá ridículo. Então eu vou só, assim, né? Já que a gente tá aqui, tipo... Não vai mexer com nada. Não sabe o efeito que poderia causar no futuro. Mas vai ser só rapidinho. Não, então... Alguém disse que eu podia entrar? Hã? É melhor eu ir embora. Oh, ele viu demais! Hã? Atrás dele! Não pode fazer isso, não, a gente... Ah! Oi, pessoal. Eu vim do futuro só pra evitar mais uma vez que... Ah! Foi pra todo mundo! Não deem atenção pra esse tom. Tá tudo bem? Normal no presente. Tom, não pode fazer esse tipo de coisa. Até os eventos embaraçosos do passado podem ser importantes pra preservarmos a nossa própria linha do tempo. Tá, tudo bem. Agora eu entendo isso. Estúdio do Tom. Ginger, o que o sonor fantasma diz? Diz que tem alguma coisa desse lado. Deve ser o Barba Grande. Hum, ok. Mas tome cuidado. Sempre que o Zé Sauna pensa que o fantasma tá na frente dele, alguma coisa acontece bem atrás... Rápido! Por aqui! Ah! 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 Aba Grande! Desculpa por mexer no computador do bem. Nós somos piratas de verdade, ok? Entendeu, não foi? Ah! 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 Pronto, já basta. Algo estranho está acontecendo, Ben. Acho que a gente está bagunçando demais o passado. É um prazer assustar vocês. Ben! Sim? Por que você fez isso? Esses dois merecem ficar bem apavorados pelo que fizeram com o meu computador. Bem, daqui pra frente, não vamos fazer mais nada que possa mudar nossa linha do tempo. Sim, com certeza. Daqui pra frente. Ah, perdemos eles! Perdemos eles. Ah, eu me lembro disso. Era quando construíram aquele forte. Ah, é? Mas não foi a parte melhor. Vamos continuar. Não, espera. É a parte em que eles... Joga o olho! Jogando. Azeite de oliva! Já me cansei desse forte idiota! Estúpido! Tá bom. Alguém me diz uma emoção e eu vou representar essa emoção pra vocês. Ciúme! Capricho! Tá cansado por ter caminhado demais hoje? Ué, mas por que você parou aqui? Ah... Não, não. Atuar em quatro níveis é demais pra qualquer pessoa. Atuando? Ok. Agora estamos que... Hoje, palco aberto. Aí, eu disse. Urílio? Na verdade, Urílio, hein? Tá certo? Assim? Se eu não fosse eu, eu seria o meu maior fã. É melhor a gente... Espera aí, mais uma piada. Bromo. Saca, bro. E... Cadmio. Cadê quem? Foi bem pior que a primeira. Eu sou super engraçado, de verdade. Ben, a gente tem que rebobinar mais rápido. Clica em rebobinar duas vezes. Não, essa tecnologia dos anos 80 não se usa rebobinar duas vezes em 30 anos. Mas vamos tentar. Vai me agradecer por isso. Isso é loucura, Tom. Relaxa. A gente está indo muito bem. Se as guias da fita se soltarem, podemos empenar totalmente a nossa linha do tempo. Pode acreditar. Tudo era melhor nos anos 80. Por que a gente está avançando, hein? Epa. Ah, o rebobinador do tempo prendeu a fita. O que aconteceu? O tempo congelou porque a máquina prendeu a fita. O que desencadeou uma pausa no fluxo quântico. E agora aparece mais um rasgo. No espaço-tempo contínuo, obviamente. Ah, uma perguntinha. E se de repente a gente não conseguir consertar a fita? Boa pergunta. Ficamos presos aqui pra sempre. O quê? Não, não pode. Se a gente ficar presos aqui pra sempre, eu nunca mais vou ver a Angela de novo. Sinto não ligar para o seu probleminha sentimental. Estou muito ocupado preso aqui no pior momento da minha vida. Ah, certo. Então nós dois temos ótimos motivos pra dar um jeito de resolver isso. O que a gente fazia quando a gente era criança e isso acontecia com as fitas, hã? Pronto. Nova em folha. Preparado? Ben, é isso. Quando aquele vaso cai da prateleira e atinge a minha cabeça, é quando eu tenho a ideia do rebobinador de tempo. Sim, estamos aqui pra fazer com que isso não aconteça. Ai, não. O vaso. Tá quase caindo. Ben, aperta rebobinar duas vezes. Isso vai estragar a fita de novo. Vai parar o tempo. Lá está ele. Anda logo. Não, 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 não. Legal. Tom, o que você está fazendo? E isso deve resolver. Conseguimos, Ben. Agora, tudo voltou pro lugar onde devia estar. Ah, não acho que é assim que deveria estar. Ai, não. Aquele é o meu vaso? Ah! 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 É na suja e atrevida, fazendo cocô na neve, fazendo cocô na neve. Saia do palco. Tchau, 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 tchau Obrigado.